Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje está cheia de novidades, de coisas legais para a gente compartilhar, tá certo? Olha só o nome da nossa aula, Chapeuzinho Amarelo, nossa aula de linguagens, e a gente vai falar um pouco sobre algumas personagens aí famosas dos contos de fadas e outras que não são, né? Dos contos de fadas, mas que a gente vai conhecer hoje, tá bom? Então vocês já ouviram falar nessa Chapeuzinho, em alguma Chapeuzinho aí já, né? Uma Chapeuzinho, lembra daquela aula que a gente, a Pró colocou aqui para vocês adivinharem de que conta a Pró estava falando, né? E aí a Pró mostrou para vocês essa cesta cheia de frutas deliciosas, e aí a gente, a Pró perguntou qual era o conto, e aí eu mostrei a dica, né? Que eram frutas com um cesto de frutas com um lobo mau e que era a Chapeuzinho Vermelho. Mas como assim? A nossa aula da Chapeuzinho Amarelo tem mais de uma Chapeuzinho? Sim, tem mais de uma Chapeuzinho. Lembram que a gente discutiu, né? Nas aulas anteriores, que existem contos clássicos e tem novas versões, né? Releituras desses contos clássicos. E nossa aula de hoje é uma releitura, né? Baseada numa releitura desse conto clássico. Então a gente vai ver aqui hoje uma nova personagem, né? Inspirada nesse conto da Chapeuzinho Vermelho, que é a Chapeuzinho Amarelo, tá bom? E olha só que interessante, antes da gente entrar para conhecer essa nova Chapeuzinho Amarelo, né? A Pró gostaria de lembrar para você ou te apresentar quem é a Chapeuzinho Vermelho, caso você ainda não conheça, né? Posso ser que tenham crianças aí que não tenham escutado ainda a história da Chapeuzinho ou não se lembrem, tá bom? Então na história clássica, né? Da Chapeuzinho Vermelho, o que é que acontece? É uma menina que se chama Chapeuzinho Vermelho, que ela vai visitar a avó dela, né? Que mora bem distante. E aí ela leva, né? Docinhos numa cesta, comidinhas numa cesta, tá bom? E aí a mãe dela recomenda que ela não se desvie, né? Não vá, não pegue atalhos no caminho e que também não fale com estranhos, né? Na floresta. E aí, né? Ela vai, ela andando na floresta, ela se encontra com o lobo mau, que lhe pergunta onde ela está indo e a menina acaba contando para onde é que ela está indo. E ela desobedece a mãe, né? Porque a mãe disse que não era para ela falar com estranhos, ela vai e acaba falando com estranhos. Ao chegar, né? Na casa da avó, ela é recebida pelo lobo, que está disfarçado de vovó, né? O lobo engole a vovó, né? No conto tradicional fala isso, que ele engoliu a vovó dela e se vestiu, né? Como a vovó de Chapeuzinho. Ficou lá todo escondido na cama esperando só a Chapeuzinho chegar. E aí antes que ele... Aí ela chega e começa a conversar com ele, né? Pergunta por que ele tem olhos grandes. Por que ele tem orelhas grandes, por que ele tem lentes grandes, né? E aí antes dele conseguir devorar também a Chapeuzinho vermelho, aparece um caçador, né? Que vai resgatar a vovó e a Chapeuzinho vermelho. E aí a história termina com um final feliz, né? Ruim para o lobo que ficou preso, foi preso pelo caçador, mas feliz para Chapeuzinho e para a vovó, tá bom? Esse é o conto clássico, tradicional. Mas tem outras versões, né? A gente viu. Assim como na historinha dos três porquinhos, lembram que a prova mostrou para vocês? A prova mostrou outras versões? Na da Chapeuzinho, na Cinderela, Branca de Neve, também tem outras versões, tá certo? Essa é a tradicional. E agora a prova vai mostrar para vocês, ó... Ah, não, agora não. A prova se atrapalhou. A gente vai conversar sobre o local onde acontece essa história, tá bom? A história da Chapeuzinho, olha só. Vou mostrar a foto. Pela capa aqui do livro, né? Se passa onde? Se passa numa floresta, né? E aí a própria mãe dela fala, que não é para ela falar com estranhos, para ela ter cuidado na floresta, né? Porque é uma floresta... Não sei se vocês já foram numa floresta, mas ela, dependendo do tipo de floresta que ela tenha, as árvores dela são bem altas, né? E aí acaba que a luz do sol não consegue entrar na floresta. E aí fica escuro, né? Mesmo durante o dia, fica escuro lá dentro da floresta. E a noite fica muito mais escuro, né? Além disso, na floresta não tem o endereço, você não sabe qual é a rua, né? É fácil, você pode se perder lá nos caminhos, né? Podem ter animais selvagens. Então, as histórias clássicas, né? Os contos de fadas, geralmente, e as lendas também, a gente vai ver na próxima aula, eles se passam nas florestas, né? Nos bosques. Olha só, e os personagens dessa história da Chapeuzinho, né? A gente viu aí, a Pró acabou de falar pra vocês, a gente viu que a menina, né? Que não tem um nome, né? O nome dela, diferente, por exemplo, da Pequena Sereia, né? Que o nome dela é Ariel, aqui na Chapeuzinho Vermelho, a gente não sabe o nome dela. É só Chapeuzinho Vermelho, né? Por quê? Porque ela usa um gorro que ela ganhou de presente da vovó dela, né? Além disso, nessa história tem a mamãe da Chapeuzinho Vermelho, a avó, né? Da Chapeuzinho, tem também o lobo, né? E o caçador, né? São esses personagens que aparecem, os únicos personagens que aparecem na história clássica são esses, tá certo? E aí agora sim, agora pra mostrar pra vocês a releitura, né? Uma nova versão da Chapeuzinho, só que agora é a Chapeuzinho Amarelo. E olha só que interessante que a Pró ia falar antes pra vocês, ó. Foi escrito por um autor, né? Um compositor, um cantor brasileiro, o Chico Buarque, né? De Holanda. E foi ilustrado, né? Por Ziraldo, né? Então vamos lá? Ouvir a história da Chapeuzinho Amarelo. Não é a Vermelho, não. Não confunde as duas, não. O que será que tem de semelhante nas duas histórias, nas duas Chapeuzinhos? Será que elas são muito diferentes? Vamos ver. Olha só. Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque. Ilustrações de Ziraldo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa, para não ensopar. Não tomava banho, para não descolar. Não falava nada, para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho, amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho, era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe. Do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo, do medo, do medo. De um dia encontrar um lobo, um lobo que não existia. E Chapeuzinho amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente, um bocão tão grande, que era capaz de comer duas avós, um calçador, rei, princesa, sete panelas de arroz, e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo, de um dia encontrar um lobo. foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo, e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou, Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, Sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, Ele então gritou, Bem forte, aquele seu nome de lobo, umas vinte e cinco vezes, que era para o medo ir voltando, e a menina saber com quem estava falando. Eu sou um lobo! Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho, encheu e disse, Para assim, agora já, do jeito que você está! E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo! Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Olha só! Lobo, bolo, lobo, 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 lobo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sopa de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapado. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapatê. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata é taborar, a bruxa virou xabru e o diabo virou bodeá. Sim. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o gandrá, o jacorô, jacorú, o barão tu, o pão bichopa e todos os trônsmos. Enfim, vocês entenderam, gostaram, curtiram essa história da Chapeuzinho Vermelho? Perceberam, né? A gente vai conversar sobre, acho, um pouquinho mais sobre a história. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Pronto. Vamos conversar um pouco sobre a história da Chapeuzinho Vermelho? Olha só. Vocês perceberam que a Chapeuzinho, olha, a Pró falou vermelho, não foi? É amarelo. Vocês perceberam que a Chapeuzinho é amarelo? O que ela fez para perder os medos? Ela foi cada vez mais. Ela foi falando o nome dele, Lobo, ela ficava o tempo todo Lobo, 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 Lobo. E ela foi percebendo que o medo foi se desfazendo, diminuindo. E aí ela foi percebendo que não precisava ter aquele medo. E aí ela fez uma estratégia ao longo da história. Qual foi a estratégia que ela fez? Ela não tem mais medo do Lobo. Quando ele começou a gritar Lobo, 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 ela percebeu que quando ele repetia, se transformava, o nome Lobo se transformava em Bolo. E ela foi fazendo isso com os outros medos que ela tinha. Ela foi, aqui a Pró fazendo análise, na visão da Pró, ela foi olhando os medos dela por outro, de outro ângulo, por outro lugar. Então, às vezes, a gente tem medo de uma coisa, mas quando a gente entende, bom, para e pensa assim, eu não preciso ter medo disso, porque, isso é passageiro, ou esse bicho não existe. E aí, quando a gente começa a ver esse medo de um outro lugar, de uma outra forma, esse medo vai ficando pequenininho, vai diminuindo. Então, vamos aqui fazer uma coisa. Olha só, na história, no final, ela fala, ela inverte a ordem. Então, ao invés de chamar bicho papão, ela muda toda a estrutura da palavra. e é isso que a gente vai fazer aqui agora, nessa atividade. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, então, lá na história da Chapeuzinho, a gente viu que o lobo, vou trocar aqui a ordem dos dois, o lobo repetiu tanto o nome dele, que na hora, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu botar aqui do ladinho, depois eu trago. Então, quando ele ficava toda hora falando, aumentar, só um minutinho. Pronto. Quando ele ficava falando, lobo, lobo, e aí ele falava de novo, lobo, o que é que se formava? Vamos ver aqui, olha só, lobo, e lobo de novo. Só que a Chapeuzinho, ela se deu conta de que, ó, aparecia uma outra palavra, né? Quando ele juntava esses dois nomes, lobo, 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 aparecia uma outra palavra, que era o bolo. Ó, repete aí para você ver se não aparece a palavra bolo. Se você repetir várias vezes a palavra lobo, vai aparecer o bolo aí, ó. Lobo, 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 percebeu? Pois é, foi isso que a Chapeuzinho Amarelo fez, né? E aí ajudou ela a perder o medo do lobo mau. Certo? E aí o que a gente vai fazer, né? Assim como a Chapeuzinho fez lá na história, nós vamos fazer aqui também. A gente vai inverter a posição, né, das palavras para formar outras palavras, certo? Vou puxar para cá, diminuir isso aqui. E pronto. A gente vai formar outras palavras. Vamos lá. Então aqui, olha só o modelo, né? Então aqui a gente está vendo, ó, lobo, se transformou, a gente inverteu a ordem, né? Se transformou em bolo, tá certo? Vamos ler essa palavra aqui, tenta ler você aí primeiro, essa palavrinha que a prata está circulando. Vamos lá, ó. Cam, ma. Cama. Se eu inverter a ordem, colocar o ma na frente do K, vamos ver que palavra vai se transformar? Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos ver que palavra se transformou? A gente vai botar o ma na frente do K, ó. Ma. Ka. Ó. Mudou totalmente o sentido, né? Da palavra. Maka. Certo? Tenta aí agora você, tá bom? Você faz, depois a gente confere, tá bom? Faz aí no seu caderninho a inversão para ver qual foi a palavra que se transformou. Então, ó, aqui está escrito o quê? Ma. To. Ma. To. Ma. To. Ma. To. Ma. Qual é a palavra que se transformou? Se a gente inverter, colocar o to na frente do ma. Vamos ver? Tom. Tom. Ma. Repete aí a palavra mato várias vezes para você ver se não forma a palavra toma. Vamos lá. Na próxima, ó. Ma. La. Mala. Repete aí mais de uma vez a palavra mala. Mala, 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 mala. Qual é a palavra que a gente forma se a gente inverter, ó? O lá. Colocar o lá na frente do má. Conseguiu identificar? Ó. Lã. Ma. Lama. E olha só o som, né? Quando a gente tem o A, o M na frente do A, ó, esse som. Lã. O som, ó, anasalado, né? Vamos lá para o próximo. Oi. Vira aqui. Pronto. Aqui agora, ó. C, do. C, do. Se eu inverter, ó, colocar o dó na frente do C, o que que vai acontecer? Qual é a palavra nova que a gente vai formar? Vamos ver? Fala aí cedo várias vezes. C, do, c, do, c, do, c, do, c. Qual é a palavra que formou? Ó. Do, c, do, c. A gente não fala doce, né? Mas aqui para a gente observar a escrita para pronunciar assim, né? Mas normalmente a gente pronuncia doce, né? Juca. Qual é a palavra que a gente vai formar aí? Se a gente inverter, botar o C na frente, ó. Juca. Repete aí várias vezes a palavra Juca para ver qual é a nova que vai formar. Conseguiu ver? Então vamos inverter para a gente ver? Olha só. Colocar o C na frente, ó. C, ju. Caju. Foi essa que você viu que formou? Vamos para a próxima. Agora aqui, ó. C, co. Caco. Se a gente trocar, qual é a palavra nova que vai formar? A gente inverter, né? Ó, botar o C na frente. C, co, ca. C, co, ca. C, co, ca. Gó, lá. Gó, lá. Se eu trocar, colocar o lá na frente do go, qual é a palavra que vai formar? Vê. Lá. Gô. Lago. Ó. Gó, lá. Lago. E aqui agora? Tá escrito, ó. Tó, ca. Tó, ca. Se eu inverter, qual é a palavra nova que vai surgir? Vou botar o ca na frente do to, ca, tu, ca, tu, ca, tu, né? De catar, de pegá-lo. Vamos para a palavra, da, vi, da, vi, da, vi. Se eu inverter, colocar o vi na frente do da, qual é a palavra nova que a gente vai formar? Vamos lá, ó. Vi, da, vi, da, vi, da. Se eu inverter, se eu inverter, qual é a palavra nova que eu vou formar? Se eu colocar o tá na frente do pá. Vamos ver? Tá. Tá. Vamos para o próximo, ó. Ca, vá. Se eu inverter a posição, qual é a palavra? Ó, vá, cá. A próxima. Vamos lá. Ó, lá, pá. Se eu inverter, qual é a palavra que eu vou formar? Se eu colocar o pá na frente do lá, ó. Ó, lá, pá, lá, pá, lá. É, vá, ó. Ó, é, vá. Ó. Vá. Aqui tem o som, né, do é, mas, né, pra gente ver como muda, né? Invertendo a posição. Vamos ver a próxima, ó. Vá, li. Vale, vale. Se eu trocar, botar o le na frente do vá, ó. Le, vá. Le, vá. E a última. O último, né? Se eu trocar, gente, a posição do cá. Ó, pá, cá. Se eu colocar o cá na frente do pá, qual é a palavra que eu vou formar? Ó, cá, pá. Certo? Veja um tanto de palavras novas que a gente formou, ó. Só trocando, invertendo a posição, né? E aí a gente, a pró lembra mais uma vez a vocês a importância da gente refletir na posição, né? De cada letrinha na palavra. Então, é importante você ler, fazer, refazer a leitura, né, pra você observar se o que você escreveu é de fato o que você queria, né, ter escrito, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai continuar trocando, né, brincar, né, de mexer aqui nas palavras. E a gente vai formar a palavra, tá bom? Aí a pró colocou aqui, ó, umas dicas pra ajudar vocês a saberem qual é a palavra que a gente vai formar, tá bom? Então, aqui a primeira palavra, ó, já tem a dica. A gente vai escrever a palavra vermelho, né? E aí a pró pintou cada sílaba de uma cor, que é pra você perceber cada pedacinho da palavra, tá bom? E refletir sobre a posição de cada uma delas na sílaba, tá joia? Então, vamos lá, ó. Vermelho. Qual é o primeiro som da palavra vermelho? Ó, não é o lhó, né? Não é o lhó. Começa com o que som? Com o ver, né? Então, vamos botar aqui. A pró vai escrever e tentar fazer de cursivo, tá bom? Ver, depois. Ver, me. Mé, né? É o me. Deixa a pró colocar separado. A pró não vai fazer de cursivo, não, porque tá parecendo que tá juntinho, né? A pró vai botar de uma cor só aqui no texto. Pronto, uma cor que não tá lá de verde, né? Pronto. Ver, verde. Pronto. Então, a gente vai escrever. A primeira foi, ó, ver, depois, né, né, ó. A gente já usou esse, agora é esse, ó. Ver, me. E por último, o lhó, né? Ó, então, a palavra vermelho, ela tem três sílabas, né? Três pedacinhos, tá bom? A próxima. A cor amarelo. Qual é o primeiro som da palavra amarelo que nós ouvimos? Ó, é A, né? Então, a gente vai começar escrevendo com a letra A. A, depois, a gente já foi com esse aqui, ó. A, depois, má, né? Então, vamos escrever o má aqui. A, má, nota qual? É o ló ou o ré? A, má, ré. Então, a gente vai usar esse aqui, ó. A, má, ré, ló. Ó, termina com a letra, a sílaba ló. A, jóia? Amarelo. Vamos para o próximo. A próxima cor, ó, qual é? Verde. Vamos organizar aí, tá embaralhado, vamos organizar. A palavra verde, qual é o primeiro som? Ver, né? Ó, esse aqui. Ver, ó. Ver, termina com o que som? Com o dé. Ó, ver, dé. A gente não, lembrando que a gente não fala verde, né? A gente fala verde. A próxima cor, ó, azul. Vamos lá, escrever a palavra azul. Vamos lá. Ó, o primeiro som da palavra azul, qual é? A, né, ó. A, azul. Ó, azul. Show. Vamos terminar só com mais duas cores, ó. Laranja. Vamos escrever a palavra laranja. Qual o primeiro som que nós ouvimos? Lá, né? Ó, onde é que tá escrito lá? Aqui de amarelo. Então, vou colocar aqui, ó. Lá. Depois, rã, né? Então, onde é que tá escrito rã? Aqui. Lá. Rã. E por último, o já, né? Ó, laranja. Prontinho. Escrevemos laranja. A última cor, qual é? Preto. Vamos escrever o preto? Qual é o primeiro som que a gente ouve na palavra preto? Que a gente fala, né? Na palavra preto. O pré, né, ó. Qual é o pré? Esse aqui. Prê. Tó. Ó, o tó. Feio, ó. Tá joia? Então, é isso, gente. Escrevam aí essas palavras, né? Brinquem aí de formar palavras. Se você tiver em casa um alfabeto móvel, é muito bom pra você tá tentando aí, né? Escrever suas palavras, né? Observar a estrutura das palavras. Formar frases com essas palavras, né? Então, por exemplo, as cores do Flamengo é vermelho e preto. Vamos escrever aqui rapidinho, antes da gente encerrar nossa aula, só pra vocês verem, né? Só um minutinho. Pronto. Vamos escrever aqui rapidinho a frase, é usando as duas cores. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês verem. Ah, a Pró não compartilhou ainda, né? Aqui. Olha, a Pró já tava querendo escrever, sem estar compartilhando com vocês. A gente vai formar uma frase com aquelas cores, tá bom? Ó. As cores do... A Pró tá falando Flamengo, mas a Pró tá flamenquista, não. As cores do Flamengo são vermelho e preto. Deixa eu diminuir aqui um pouco, ficou bem grande, né? Pronto. Eu vou aumentar aqui, ficou pequeno. Pronto. Vamos ler, ó. As cores do Flamengo são vermelho e preto. Lembram? Que a gente já discutiu, né? Do espaço que tem entre uma palavra e outra. Então, as cores... E a gente vai dando um espaço de uma palavra, entre uma palavra e outra, tá bom? Então, é importante isso. Formem as palavras, mas também formem frases com a Eiland, né? Frases curtas, com sentidos pra vocês. Então, vejam aí qual é o time da família de vocês, quais são as cores que vocês mais gostam. E pensem em frases, né? Pra escrever com base nessas cores que vocês estão... Que vocês gostam, tá certo? Pra ir aí treinando a escrita, explorando, né? Esse mundo da escrita. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.